Olá amigos, aqui quem fala é o Gonçalves e é com grande satisfação que venho editar mais este vídeo aqui no canal para os amigos do ETS2. E este tutorial eu gostaria de dedicar ao Felipe Bruno, um parceiro do canal A Tempo, que me sugeriu este tutorial. Um forte abraço Felipe. E também gostaria de ser breve em um pedido aos novos visitantes do canal, que se inscrevam aqui para saberem em primeira mão os novos vídeos que são postados frequentemente aqui no canal. E desde já, fica meus sinceros agradecimentos pelo apoio. Então vamos lá. Para iniciar, nós temos que ter a pasta DEF do jogo extraída. Para quem não sabe fazer a extração, eu tenho aqui no canal também um tutorial de como fazer a extração da pasta base do Eurotrux Simulator 2. Que é o mesmo processo para fazer a extração da pasta DEF. Então primeiramente você vai ter que ter o SS Extractor aqui no seu computador. Deixa eu procurar aqui o meu. Eu tenho ele aqui, já baixado. O que que eu vou fazer? Tendo ele aqui, eu vou aonde o Eurotrux está instalado. Então eu vou aqui no computador, disco local C, arquivos de programas, Eurotrux Simulator 2. E venho aqui na pasta DEF, que é este arquivo aqui que a gente vai editar para poder fazer os acostamentos mais amplos nas estradas do ETS2. Então eu vou vir aqui em copiar, copiei aqui o DEF.SCS, onde o jogo está instalado. Eu colo aqui nessa pasta que eu criei, SS Extractor, ao lado do programa aqui. O que que eu faço? Eu apenas clico aqui em cima do arquivo DEF.SCS, mantenho o botão esquerdo do mouse clicado sobre ele e arrasto para cima do SS Extractor e solto. Aí ele vai fazer automaticamente a extração dos arquivos. Logo já termina de fazer toda a extração. São arquivos de definições do jogo. É necessário esperar aqui o SS Extractor aqui, ó, .exe. É necessário esperar que ele desapareça sozinho aqui no desktop. Então tem que manter a calma e esperar até que feche, porque senão não faz a extração correta de todos os arquivos que tem dentro da pasta DEF. E automaticamente ele extrai também a pasta Custom. Então vamos lá, vamos esperar mais um pouco, porque são diversos arquivos, então realmente demora. Pronto, sumiu sozinho aqui da área de trabalho, aqui da visualização do nosso PC. Então o que que fazemos agora? Vamos pegar esses dois arquivos aqui, o Custom, aproveitando que ele já tá extraído, e o DEF e recortamos. Só a pasta amarela aqui, recortar ele. E vamos aqui onde o jogo tá instalado aqui, ó. Então, lembrando que é computador, descolocar o C, Arquivos de Programas, Euro Truck Simulator 2. E colamos aqui dentro. Aí ele vai pedir a permissão, então eu vou executar com a permissão aqui, continuar. Ele já vai colar os dois arquivos aqui, que foi feita a extração aonde o jogo tá instalado. Então vamos aguardar mais um pouco. Então pronto, ele já fez a cópia das pastas Custom e ADF, o que que eu faço agora? Eu venho, aqui na pasta Mod do jogo, que é, em meus documentos. Acho a pasta Euro Truck Simulator 2, abro ela, e abro a pasta Mod do jogo. Aí eu crio uma nova pasta, vou aqui, nova pasta. Eu crio uma pasta chamada DEF. Abro ela, e dentro dela eu crio uma outra pasta chamada Word. Abro a pasta Word, também. Agora o que que eu faço? Eu venho aqui, aonde o jogo tá instalado. Eu abro a pasta DEF do jogo. Venho aqui em Word, e encontro aqui o arquivo, é, aqui o arquivo Road Look. Eu vou editar este arquivo aqui, ó, .sii. Então eu venho, faço uma cópia dele, e colo aqui dentro da pasta Word, aqui do mod que estamos editando. Pronto, é isso que eu precisava, então eu posso fechar aqui do jogo, tá instalado. Eu venho aqui, no Road Look, e vou editar, eu uso aqui o Notepad++, pra editar os arquivos, .sii, e os arquivos .sii, e os arquivos .sii, do jogo. Então, eu vou abrir aqui, com o Notepad++, também pode ser feito com o bloco de notas, mas eu recomendo este, que é melhor a visualização das linhas. Então eu vou fazer o différence,. Tchau, tchau.